Guilherme, voltando ao futebol queria que você falasse um pouco sobre esse processo de adaptação do Grupo City no Brasil, porque ele já trabalha em outros países, mas você bem sabe que o futebol brasileiro tem as suas peculiaridades como é que você acompanhou esse processo de adaptação e queria que você falasse sobre essa parte final agora, que foi seu choro de alívio ali na saída, tive até a oportunidade de te entrevistar ótimo, muito bem, primeiro é uma boa pergunta essa né, como é que o Grupo City vê 2023 Ferran Soriano deu uma palavra pública na assinatura do contrato, lá em em dezembro quando a gente aprovou na Assembleia Geral depois veio fazer o close em maio, não foi em maio essa fala dele ele falou o seguinte, nós vamos sofrer no começo, ele falou isso, muitas pessoas não perceberam, outras não quiseram ouvir, mas ele falou isso agora, o grupo imaginava sofrer no começo? sim, o grupo imaginava que o sofrimento fosse nesse limite que foi não, com certeza não e aí pra mim muita gente fala assim, as contratações o problema não foi contratação contratação, o grupo vai continuar acertando e errando o que é natural é natural, mesmo com o processo que tem, ah porque Cadu Cadu não é o cara que contrata o jogador do Bahia quem contrata o jogador do Bahia é um processo, é um sistema estabelecido pelo do qual Cadu é um representante exerce função importante nesse sistema mas não é ele sozinho que define, é uma lógica e se você pegar o período Rogério Senna do Bahia o Bahia teria terminado em décimo colocado se Rogério Senna fosse o treinador desde o começo e repetisse os resultados que teve no período dele o Bahia seria décimo colocado a gente estaria como hoje por excelente começo de SAF foi um bom primeiro ano então o problema não foi a contratação nem do técnico nem de Rogério Senna não, mas é o técnico pode colocar aí no bahianoticias.com.br Belintani disse que o problema é o Renato Paila não foi por isso que eu perguntei eu estou dizendo que o problema é o Renato Paila pessoalmente mas está muito claro que o modelo o trabalho dele o modelo não era adaptado ao modelo no começo a Bahia ter um resultado menor do que se esperava não tenho dúvida disso deveria ter saído pouco antes no modelo Belintani com certeza no modelo City eles entendem que não e a gente tem que respeitar por quê? porque eles entendem que o tempo se o trabalho se o treinador tem fundamento e se o trabalho está sendo feito de forma correta o tempo vai tornar possível o resultado o próprio ressaltou em uma carta publicada em um site que eu não vou me recordar agora ele reforça eu não seria demitido eu saí porque eu quis é eu não sei avaliar isso eu não estava participando desse processo decisório é possível que seja verdade mas eu não sei te dizer eu repito eu já não estava à frente desse projeto e já não estava querendo me meter muito entendi mas por favor segue sobre esse processo de adaptação então assim está claro que os resultados obtidos enquanto o Renato Paiva estava aqui não estou dizendo que o problema foi dele só mas assim os resultados obtidos enquanto ele estava aqui levaram para baixo a pontuação do campeonato que levou com que a gente tivesse muito risco e tem outra coisa que é preciso adaptar cada clube é um clube o futebol brasileiro é atípico o futebol brasileiro outro dia eu fui ver um jogo América e Botafogo América Lanterna Botafogo era o líder e eu acompanho o jogo os resultados no aplicativo 365 eu nunca postei nada na minha vida não tenho um cadastro na hora de aposta não faço aposta mas quando eu olho no 365 América e Botafogo ele estava dando 2.5 vezes para o América ganhar o jogo e 2.5 vezes para o Botafogo ganhar o jogo era o jogo do Lanterna contra o líder e ainda assim equilibrado na cotação velho isso só acontece no Brasil se fosse qualquer o Lanterna do Campeonato Alemão contra o líder do Campeonato Alemão ia ser 1.17 contra 9 pontos não sei o que isso só acontece no Brasil então as casas de apostas são cientificamente as melhores analistas de probabilidade do futebol elas tem que ser porque senão elas perdem dinheiro mostram o quanto equilibrado e disforme é o Campeonato Brasileiro então assim isso mostra que não dá para você fazer uma análise puramente estatística no processo decisório puramente de número tem uma análise contextualizada aí que é o talento específico do jogador brasileiro que é por exemplo às vezes o América tem um jogador que custa muito barato que teoricamente não vai decidir o jogo mas ele é um talento sobre o vista individual veio da base essa coisa toda ou às vezes por exemplo você vai jogar contra o Sampaio Correia lá em São Luís e a estatística não prevê ou não é capaz de prever que o gramado lá tem uma altura maior do que o outro e que seu time não sabe jogar com gramado alto nunca jogou a estatística não analisou isso nunca jogou e não sabe jogar a iluminação do estádio é ruim a viagem é longa tem um monte de coisa que o Brasil é atípico isso torna a previsibilidade mais porque tem um jogador inspirado mais inspirado do que os outros isso tem normalmente mais em outras ligas também isso pode ter em outras ligas mas o talento do futebol do jogador brasileiro é um diferencial exatamente então assim a previsibilidade que se aplica no mundo inteiro vai ter que ser um pouco ajustada para o Brasil então eu acho isso mas o que importa é que eles estão cientes de que o processo no Bahia é longo é cuidadoso e é atípico e mais do que isso eles estão muito animados com o Bahia muito animados o que eu vejo dentro do grupo hoje é um grupo que está entendendo o tamanho e a característica da nossa torcida eu fiquei muito feliz ontem de ver o lançamento do sócio popular do Bahia 15 reais não só pelo estilo da comunicação que orgulho de ter ver hoje o projeto levando adiante um modelo de comunicação popular uma linguagem legal sem ser pitoresquinha demais sem ser pejorativa mas uma linguagem boa que o povo entende para um produto que o povo quer então assim muito feliz disso e de ter visto que o grupo está compreendendo a lógica do Bahia e eu vou ajudar sempre no que precisar eu sempre tive a disposição e vou estar sempre e vou estar sempre e vou estar sempre